Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan e estamos aqui para mais um vídeo de D3 Frontier Challenge E um pouco chateado galera Infelizmente, o vídeo anterior que eu estava fazendo, pois é, meia hora atrás aqui mais ou menos eu estava fazendo um vídeo E o que aconteceu? O meu software que eu uso instalado nesse computador, o OBS Studio, o Desgramado, o Lazarento Toda vez que... Toda vez não, algumas vezes quando eu abro ele, ele reseta as funções de áudio, deixando no modo padrão Aí, quando ele joga no modo padrão, ele não funciona, ele não grava nada Pois é, ele gravou o vídeo todo, ficou sem áudio, ficou uma droga, peguei e joguei o vídeo fora Infelizmente Aí, resolvi fazer este vídeo aqui O vídeo anterior, o que que acontecia? Eu estava gravando um vídeo que talvez muita gente queria ver e infelizmente não deu para mostrar Digamos, este que este seja, eu acho que o segundo vídeo dos que mais queriam ver O momento que a gente consegue faturar essa grana aqui, 10.1 para quem não entendeu direitinho 10.1 cheats Esses 10.1 significa diretamente isso aqui Ai, para de girar aí, pingulzeira Aqui, a gente precisa de 10.000 cheats E 10.1 significa 10.100 cheats No caso, eu já estou apto a mudar de cidade Alan, o que que você ainda está fazendo aí nessa cidade? Nessa cidade cheia de NPC Ou então jogador abandonado É o seguinte galera Eu ainda não saí de Winterland Porque eu estou meio podre para encontrar nomes para uma cidade Ao mesmo tempo que eu estava procurando cidades de BRs Coisa que eu não acho Não adianta É difícil você achar cidades de jogadores brasileiros Então eu meio que estou aguardando Aguardando não Eu vou deixar aqui Para que a galera me ajude a encontrar uma cidade Eu poderia ir por lá aqui Mas eu não sei se essa cidade é de jogador ativo Eu não tenho a mínima ideia Porque a cidade está sem ouro A população da cidade é um Então Pode acontecer de eu chegar lá e encontrar uma cidade fantasma também Infelizmente, não dá para ver Desgrama Você tem que pular Vamos supor É a mesma coisa que você morar em uma cidade grande Cansal Querem morar em uma cidade do interior Vamos lá Ou o contrário Você está em uma cidade do interior Devido a vontade Talvez necessidade Você vai morar no inferno Que é a cidade grande É Geralmente você visita a cidade antes Certo? Você vai lá Aluga um quarto de hotel Fica lá um fim de semana Fica lá uma semana Você vai conhecer a cidade O lugar onde você vai morar Aqui não Aqui você tem que ir direto Você paga os 10 mil Vai morar na cidade E não sabe se Como que ela está Do ano Quando você chegar lá E isso eu vejo como um problema Não dá para confiar nas cidades que eu vejo Aparecer por aqui Porque Porque Não é só cidades brasileiras Cidades de outras nações também É muito comum Eu achar uma cidade com 1 a 3 jogadores Não é novidade alguma Não é novidade alguma para mim Eu não quero isso não Eu quero que você me mostre todas Aí ó Cidades com 0 1, 1, 1, 1 Vamos lá ó Tudo 1 Tá vendo ó 2 Então a gente tem esse probleminha aí Ao invés de entrar numa cidade Eu estou optando muito Por criar uma cidade E encher com a galera do canal É porque Eu estava vendo Eu acho que é o vídeo número 5 de Detrail A gente já chegou a 2.100 visualizações Eu não tenho outro vídeo No canal que fez isso Então por isso Me deixou muito empolgado Fiquei feliz Com o tanto de visualizações Curtidas E é isso aí Aí Nessa expectativa Eu acho que dá para a gente fazer uma cidade E Carregá-la de jogadores BR Aqui galera Eu estava usando As áreas iniciais Do jogo Aqui ó Desde lá de baixo Acho que Terceira fogueira Até chegar aqui Em Eden Falls Eu estava usando essa área Para fazer dinheiro Como assim? Você vai e cata tudo que é recurso básico E sai produzindo os recursos mais avançados Que você conseguir sair vendendo É uma maneira muito boa de fazer dinheiro Neste modo Neste modo eu cheguei a esse tanto De 10 mil cheats É que eu não vou ter muito o que fazer Mais nesse vídeo galera Então eu só vou Como que eu vou dizer Eu vou contar com a ajuda de vocês Dos inscritos Dos espectadores Da galera que gosta dos vídeos Para a gente gerar um nome legal para uma cidade Só vou pedir que não usem Nome de cidade já existente A gente tente criar alguma coisa diferente Por que? Suponhamos Eu sou de São Paulo Ou vou lá e coloco o nome da cidade de São Paulo Ou qualquer cidade do interior Quem for de outra cidade Pode acontecer de não querer entrar Simplesmente por que? Ah eu moro no Rio Ah eu moro no Norte Ah eu moro em Santa Catarina Ah eu moro no Maranhão Não vai acontecer da pessoa não querer Entrar na cidade porque não é do mesmo local que ela Eu já pensei em usar o nome do nosso querido país Do nosso querido país que nos rouba mais que tudo Tudo bem que o país não tem nada a ver com isso Assim quem administra ele Já pensei em usar o nome do nosso país Mas como a gente já viu na lista de buscas Já tem Mas nada impede de ter Uma segunda cidade Eu já pensei em colocar BR jogando Que é o Parte do nome do canal Também Mas eu não tenho certeza se ficaria agradável Então eu vou aguardar comentários Vamos ver o que a gente consegue De resto vamos curtir um pouco da viagem Até a próxima fogueira Vamos caçando um pouquinho para fazer mais recursos E talvez vocês entendam mais ou menos como que eu estou faturando um pouco Tá vendo Eu já posso fazer o segundo estilingue ali E pelo que está mostrando eu acho que eu posso fazer dois Deixa eu ver Antigamente eu não podia fazer isso Vamos ver se a gente consegue fazer material na trilha mesmo Não vou usar este tilingue Não vou usar este aqui Vamos ver se dá Porque no jogo do celular é possível Porque no jogo do celular é possível Olha só Dá sim Que bom Então a gente não precisa ficar acumulando coisas Você pode simplesmente utilizá-las Se uma roupa rasgada também dá para fazer Quando eu comecei a fazer Quando eu comecei a fazer a série no canal Essa função estava bloqueada Eu não conseguia craftar nada em caminhada Eu tinha que só craftar nas fogueiras Vou deixar essas coisas aí e vamos continuar a viagem Antes que a gente vire picolé E aproveitando a calma caminhada galera Eu quero pedir desculpas a todos Por ter sumido sem falar nada Por volta de quase três semanas Pois é Eu acabei fazendo isso Mas não foi a toa Eu estava bem preocupado Com os problemas que eu estava tendo no trabalho Por isso eu deixei de aparecer um pouco Dando foco A resolução desses problemas Deixa eu caminhar aqui um pouquinho aqui na frente Que aí eu consigo clicar lá em cima Beleza E aí eu estou aproveitando Esta semana que é a minha segunda semana de férias em agosto Eu vou tentar seguir até os fins das férias fazendo bastante vídeo Hoje mesmo estou planejando fazer Vídeos do... Este vídeo do The Trail E ainda Vídeos do Outpost Zero Se brincar do Elion Que são... Que são dois jogos que se você deixar de lado Por muito tempo Você acaba sendo zerado É uma coisa que eu suspeito muito O Outpost Zero eu já sei que zerou Por que o jogo foi atualizado e limpar os servidores Só agora o Elion Eu acho que não sobrou quase nada E aí Um... 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 Um, um... Tá, ali vai ficar bem complicado de pegar o material, mas vou tentar Acho que era só esses três mesmo Vou dar uma acelerada, porque eu tô congelando Consegui pegar um... Ah, tá chegando, não precisa nem comer fruta E uma das coisas que eu achei... Bastante engraçado, novidade galera Não é tanto engraçado, mas é coisa que ficou boa Você clica no inventário e arrasta pros lados, olha o que acontece com o material Ele vem sendo prensado Antes eu fazia isso e praticamente ele pulava pra fora Dá raiva Infelizmente eu não recebi nota dessa atualização na Steam Então eu não sei bem quando é que ela ocorreu pra passar a informação correta Tá, eu não vou fazer machadão, vou fazer machadinho Tô optando por fazer machados básicos porque eu tô sem Vou dar mais um suco de frutas Vou fazer a mochila porque ela vai ser útil para lhe mostrar e mostrares o que eu quero dizer mostrar a todos vejamos pé de coelho tá, vou pegar esse de 5, é melhor infelizmente não dá fazer uma segunda mochila vamos fazer bastante agora pé de coelho e então galera se vocês quiserem não precisa simplesmente só gerar nomes se vocês veem algum nome que já comentaram sugerindo para a nossa cidade vocês também podem chegar lá e dar o like o nome desse cara colocou legal então vai lá dá o joinha no comentário dele que assim eu sei a maneira de eu saber que vocês gostaram e da mesma forma se não gostaram do nome achar o nome feio sei lá não precisa xingar só coloca o joinha para baixo o joinha é desmanhacado vamos ver se a gente vai conseguir faturar bastante dinheiro com esse material não necessariamente tudo eu votou na intenção de vender aquilo que realmente é promissor beleza não dá para craftar mais nada vamos para a hora do negócio vejamos vejamos isso aqui dá para vender sapato chapéu eu posso vender alguns pés de coelho vou guardar alguns não costumo vender tudo vou vender as penas também mas não dou tempo comida comida só vou vender essa que eu craftei porque ela vale bastante e essa é a maneira que eu tenho usado galera para fazer o dinheiro vou pegar essa fruta aqui vou vender algumas toras deixa assim esse shilling vai também que ele já está no bico do corvo já mas ainda vale a rodada da mochila vai a mochila que vai valer bastante vou aproveitar para vender essas penas que eu não consegui vender antes graveto graveto eu vou pegar deixa ele um pouco mais para frente aí aqui já está bom e a gente conseguiu estourar lá em cima ficamos 752 de cheats olha lá já foi quase mais mil só nesse vídeo só nesse vídeo beleza uma peça de metal para mim é ótimo porque que o minério do ferro ele é bom porque é o seguinte eu venho nesse baú aqui eu pego mais cinco que eu tenho aqui ó tá vendo ó eu poderia fazer o lingote de ferro mas não ó veio aqui na fundição pronto a gente consegue mais um parafuso porque que eu tô precisando de parafuso o parafuso ele vai ser para atualizar o nosso cafofo que a gente precisa de 5 tô vendo que os bolsos estão vazios aí ó parafuso vai ver aqui no atualizar eu já deixo o parafuso aí ótimo só vai ficar faltando dois parafusos e o molde o molde eu não tenho madeira suficiente para fazê-lo a nossa vizinha também não aparece para dar o ar da graça eu até escrevi no quadro dela mas infelizmente nada apesar que esse recado de hoje eu deixei hoje obviamente mas ontem eu também já tinha escrito no quadro dela e nada então já me leva a crer que ela não anda jogando então bom galera o seguinte eu vou deixar este vídeo por aqui eu vou contando com com belas sugestões de nomes nos comentários e vamos ver o que a gente consegue de nome para a nossa cidade cidade feita para brasileiros de brasileiro para brasileiros só não vou considerar muito o nome Brasil porque já existe um Brasil aqui no jogo já tem uma cidade brasileira então muito provavelmente vai ser isso aí já existe uma cidade brasileira a galera pode se perder então vamos ver se a gente consegue uma boa criatividade aí conto com todos vocês e vamos indo por enquanto é isso galera eu vou deixando este vídeo por aqui é nóis falou e até o próximo vídeo de The Trail espero fazê-lo antes do fim de semana falou e fui tchau 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 tchau